RKA4JL Neste vídeo, nós vamos calcular a derivada dessa função y igual a sobre x² mais 3x. E como nós podemos observar, nós temos aqui uma divisão de duas funções. E quando nós temos uma divisão de duas funções, a gente pode utilizar a regra do quociente para conseguir calcular a derivada dessa função. Então, para a gente começar a fazer isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir essas duas funções aqui por essa daqui, u , ou seja, eu vou dizer que u é igual a 5 menos 3x, isso sobre v . Ou seja, eu estou falando que x² mais 3x é igual à função v . Aí sim, nós temos aqui a divisão entre duas funções. Bem, vamos lá, então. O que nós queremos aqui é calcular a derivada de y em relação a x. E como que nós podemos fazer isso? Como eu disse, para calcular essa derivada, nós podemos aplicar a regra do quociente. E o que a regra do quociente diz para a gente? Ela diz para a gente que quando nós queremos calcular a derivada de uma função, em que essa função é igual à divisão entre duas funções, nós vamos derivar em relação a x. A primeira função, nesse caso, u . Depois, nós vamos multiplicar pela segunda função, que é essa daqui que está no denominador, ou seja, v . Aí vamos subtrair pela primeira função, ou seja, u vezes a derivada da segunda função, ou seja, a derivada em relação a x de v . e depois a gente vai pegar tudo isso aqui e dividir pela segunda função elevado ao quadrado, ou seja, por v . Ok, agora que fizemos isso, nós podemos começar a trabalhar aqui no resultado, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a derivada em relação a x de u . E qual seria a derivada em relação a x de u ? Bem, como nós sabemos aqui, u é igual a 5 menos 3x, certo? Então, vamos derivar esse u . A derivada em relação a x da função u é igual à derivada de 5 menos 3x. E a derivada de 5 menos 3x é igual a menos 3, afinal de contas, 5 é uma constante, e derivando menos 3x a gente vai ter apenas menos 3. Então, nós podemos vir aqui e substituir a derivada em relação a x de u por menos 3, porque é o que nós vimos aqui. Isso vezes v . E quanto que é v ? v é igual a x² mais 3x. Então, a gente vem aqui e faz essa substituição. v vai ser igual a x² mais 3x. e u é que, conforme já vimos, é igual a 5 menos 3x. Isso vezes a derivada em relação a x de v . E qual seria a derivada de v em relação a x? Basta derivar x² mais 3x em relação a x, não é? Então, vamos lá. A derivada em relação a x de v é igual à derivada de x² mais 3x, ou seja, 2x mais 3. Então, nós podemos substituir isso daqui por 2x mais 3. Ok. Aplicando a distributiva aqui, nessa parte aqui de cima, nós vamos ter o quê? Menos 3 vezes x² menos 3 vezes 3x. Então, isso vai ser igual a menos 3 vezes x² menos 3 vezes 3, que é 9x. menos, abro parênteses aqui, aqui também vamos aplicar a distributiva. A gente vai multiplicar aqui o 5 com 2x. 5 vezes 2x é igual a 10x. Vamos multiplicar esse 5 aqui com 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, vamos ter aqui 10x mais 15. Agora, vamos pegar esse menos 3x e multiplicar com 2x. Assim, a gente vai ter menos 6x². E menos 3x vezes 3 é igual a menos 9x. Isso dividido por v². E v², conforme já vimos aqui, é igual a x² mais 3x. Então, nós vamos fazer essa substituição aqui. que aqui a gente vai ter x² mais 3x. Só que isso aqui elevado ao quadrado. Então, isso aqui elevado ao quadrado. Beleza, isso vai ser igual a quanto? Ok, vamos tentar trabalhar... Ok, vamos repetir essa primeira parte aqui. Aqui a gente vai ter menos 3x² menos 9x. e vamos trabalhar com isso aqui que está dentro do parênteses, tudo bem? Aqui a gente tem 10x menos 9x. 10x menos 9x é igual a x. Então, a gente pode cortar isso aqui com isso. E aí, a gente vai ter apenas o x. Então, menos x. Aqui a gente vai ter menos x. Esse menos, porque a gente tinha um sinal de menos aqui fora do parênteses. Aqui a gente tem 15, não tem? Então, a gente vai ter aqui menos 15 menos 6x². Ah, só um detalhe. Aqui eu tinha um sinal de menos. Então, é menos vezes menos 6x². Isso vai ser igual a mais 6x², tudo bem? Isso dividido por x² mais 3x². bem, resolvendo isso aqui agora, a gente tem aqui menos 3x² mais 6x². Isso vai ser igual a 3x² menos 9x menos x é igual a menos 10x. Então, podemos também vir aqui e substituir, menos 10x, menos 15. Então, o resultado de toda essa expressão aqui vai ser igual a 3x² menos 10x menos 15 sobre x² mais 3x². Então, esse é o resultado aqui da derivada dessa função. E a gente tem aqui uma divisão entre duas funções. Ah, um detalhe. A gente também poderia utilizar a regra do produto para fazer isso aqui. Mas é interessante já conhecer a regra do quociente, porque facilita bastante na hora de resolver um problema como esse. Ok? Então, aquele forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!